Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os cronos que te levam para mim Vai rezar porque me desce Eu sempre vou em volta e me enganar as coisas Você não me quer de verdade Quando eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presa em teus braços E é só você que me chama Meu Deus Por que você não pare fora de Deus Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa vivo meu coração Mas tem que me prender Tem que me desumir Só pra me deixar Vou dar por você Só pra ser alguém Que me desumir Eu sempre estou Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que me desumir E é só pra me deixar Vou dar por você Só pra ser alguém Que me desumir Eu sempre estou Por um segundo de amor Você não me quer de verdade Quando eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presa em teus braços É só você que me chama Por que você não vai fora de Deus Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não se quer mais Por que não deixa vivo meu coração Mas tem que me prender Tem que me prender Tem que me desumir Só pra me deixar Vou dar por você Só pra ser alguém Que me desumir Eu sempre estou Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que me desumir Só pra me deixar Vou dar por você Eu sempre estou Por um segundo de amor Eu sempre estou Tem que me prender Tem que me desumir Só pra me deixar Eu sempre estou Por um segundo de amor Eu sempre estou Por um segundo de amor Amém.